A menina, não, eu ia dar uma resposta na garota, mas eu fiquei quieta, falei, não, eu vou me controlar, porque ela passou, aí eu pensei, nossa, agora vai passar 3 mil pessoas na minha frente. Ah, ela furou fila. Não foi nem furou fila, é na hora que a gente tava esperando começar o show mesmo ali, todo mundo já grudado. Ah, tá assim, porque, pô, o lugar é cativo, né? Exatamente, quanto mais é, tá? Pagou por aquele lugar ali. Aí ela foi e tentou, ela e mais 4 amigos tentaram passar na minha frente, eu falei, não vai passar. Você tava de... Quê? Crush da Ana? Crush da Ana? Cadê? Você namora? Não. Eu perdi o link da live aqui, escrevi. Lê aí pra gente, então. Gente, o pão com ovo. Pão com ovo. Pão com ovo. Foi ótimo. Marcou sua mãe aqui e falou, oi, sogra. Eu gosto do estômago. Ah, não, pô, o nome do cara é pão com ovo. Que pão com ovo. O pão com ovo. O sogra sensacional. Socorro. Cara, como é que foi lá no Rock in Rio? Muito insano. Não. Mas, assim, teve uma época da minha vida que eu fui, tá? De ter post, revista, comprava tudo. Sempre fui muito, eu sempre, acho que eu nasci pra ser fã. Porque desde muito cedo eu era muito fã de muita gente. Demi Lovato, desde a época de Camp Rock. Justin, desde a época de Baby. Quando ele iniciou, eu tava lá. One Direction, quando começou também. Das modinhas, né? Eu era fã, né? Eu ia falar isso, mas eu ia falar grosseira. Eu deixei pra lá. Ainda bem que você falou. Não, mas eu mesmo falei. Então tá tudo bem. E aí... Eu fiquei muito feliz. Lá no Rock in Rio. Foi o seu primeiro Rock in Rio? Foi. Arrumei confusão? Também. Não. Tomei. Pessoal, o que ia passar na minha frente? Você arrumou confusão no Rock in Rio. Aham. Falei, não vai passar não. Porque não passará. Tá, como é que foi isso? A menina... Não, eu ia dar uma resposta na garota. Mas eu fiquei quieta. Falei, não, eu vou me controlar. Porque ela passou... Aí... Eu disse, nossa, agora vai passar 3 mil pessoas na minha frente. Ah, ela furou fila. Não foi nem furou fila. É na hora que a gente tava esperando começar o show mesmo ali. Todo mundo já grudado. Ah, tá. Assim, porque é... Pô, o lugar é cativo, né? Exatamente. Quanto mais perto... Pagou por aquele lugar ali. Aí ela foi e tentou. Ela e mais 4 mil pessoas tentaram passar na minha frente. Eu falei... Não vai passar. Você tava de fralda também? Gente, achei horrível. Mas assim, não vou julgar. Porque pro show... Nunca usei. Só quando era bebê. Não, tá. Porque tinha gente de fralda lá. Tinha. Mas eu... Não faria, mas eu entendo. É, eu entendo também, mas não faria. Por quê? Vou dizer por quê. Eu fui no Rock in Rio 3 anos atrás. Teve. Do show do Red Hot. Uhum. E na verdade não tem 3 anos não. Foi o Rock in Rio que teve... O primeiro que voltou depois do de 2000. Eu não lembro que ano que foi. Não vou tá sabendo também. Mas enfim. Eu sempre gostei muito de Red Hot. Uhum. Eu ouvia a infância inteira por causa do meu irmão e tal. Gostava muito. E aí eu lembro que em 2000 eu era novo ainda. Era menino. Não podia ir. E aí eu vi pela TV e falei... Putz, eu queria muito ir no show do Red Hot e tal. E aí enfim. Veio o Rock in Rio e agora eu fui. E aí eu falei... Mano, eu quero ficar lá na frente, tá maluco? Quero ficar muito perto. Então eu cheguei no lugar e já fui direto pra lá. Tipo, duas horas da tarde. Duas horas da tarde. Já fui direto lá pra frente. E eu fiquei muito perto. Tipo, eu tava... Sei lá. Cinco metros, assim. Sim. Talvez um pouco mais, mas muito perto. Só que eu não me liguei em vários fatores. Tipo assim, eu não me liguei que eu ia ter que ficar ali até 11 horas da noite. Que eu ia ter que ir no banheiro, que eu ia ter que beber água. Só que eu não saí de lá, cara. Você passou mal? Não. Eu tinha Trident comigo. Eu me alimentei de Trident. E... E eu... Eu me liguei numa garrafa de água, cara. Não é possível. Fiz. Acredite se quiser, eu fiz. Melhor que fralda? Mais inteligente. Mas tem mulher que se abaixa, né? Melhor que fralda. Né. Ai, mas eu... Olha... Eu faço muita loucura pra ficar na grade. Mas no Rock in Rio eu não fiz questão. Mas não faria de novo. Tanto é que depois eu voltei. No outro ano. E... E aí eu fui curtir o lugar, cara. Porque tem muita coisa. Tem. Mano, tem muita coisa. É uma cidade mesmo. Que não dá nem pra fazer, na verdade, né? Que são filas... Coisas que ninguém te contam sobre o Rock in Rio. Não dá pra fazer nada. Anota aí. Que a Ana vai falar. Eu também vou falar. Filas. Aham. Gigantescas. Pra comer. Pra... Pra ir no banheiro. No ano que eu fui, não tinha. O meu tinha. Me enfrentei uma fila quilométrica. Mas só que disseram que esse ano tava infinito, né? Tava. Mas assim, tava muito bem organizado. Mas eu fui uma vez ao banheiro pra nunca mais também. Falei, eu vou ficar com vontade de ir ao banheiro. Não tô. Mas eu... É. Quando eu fui, tava muito limpo. Uhum. E não tinha fila. É limpo. Nos banheiros. Mas pra comer... Até esse ano voltado. E pra entrar também, uma fila infernal. Sim. Eu fiquei uma hora na fila. É. Tem muito... Aquele negócio de brinquedo e parque e brinde. E o caralho, esquece. Eu só consegui pegar dois brindes. Se tu for no Rock Hill pra fazer brinquedinho de parque, você não vai fazer mais nada. Porque você tinha que pegar uma senha e... Exatamente. E tem ainda... É... Cantor que cancela a tirolesa, né? Se você tentar pegar a tirolesa. O Justin cancelou. Ele cancelou. Demi super de boa. 100% nem aí. O pessoal passando e ela... Você não vai conseguir assistir todos os shows que você quer. Isso. Você não assiste todos os shows. E o show... E mesmo o show principal, você vai estar a um quilômetro de distância. Ou então você vai morrer lá na frente, igual a gente falou. Você vai ver desse tamanzinho, pessoal. E vai assistir pelo telão. Foi o que eu fiz. Assistir pelo telão. Mas a experiência é incrível. É. É uma experiência muito boa. Vale muito a pena. Eu digo que não... Talvez você nem goste de rock, mas vale a pena ir. Até porque não tem só rock, mas assim... É. No dia que eu fui, tinha muita banda de rock que eu não gosto. Geralmente são os primeiros dias, né? Depois... Mas acho que... Ou talvez só essa line-up, né? É. Não tem muita regra, não. Sim. Mas é isso. Mas é muito bom. Vale a pena. Pela experiência. Eu acho que vale muito a pena. Shows em si valem a pena. Toda a experiência de ir em um show. É uma experiência única. Você conseguiu qual brinde? Eu consegui uma viseira do TikTok. E consegui um porta-copo do Kit Kat. Porta-copo. E eu louca querendo pegar o copo do Itaú. Falei, não, vou comprar aquele copo lá do café também. Não achei. No dia que eu fui, tava tendo um copo do... Do Red Bull. Que acendia por baixo. E eles estavam dando energéticos de graça. Mas eu não achei. Foi ótimo. Ah, enfim. Eu nem comi lá dentro. Eu só comi os snacks que eu levei. Eu comi Cup Noodle. Eu queria muito ter comido um hamburgão. Porque era o que era mais barato. Cara, e eu queria que você me desse indicações de séries e filmes coreanas. Com certeza. Eu não vou pedir indicação de banda porque eu não vou ouvir. Não. É porque realmente eu não vou ouvir. Não gosta de pagode. Você não gosta de pagode, né? Gosto. Gosta? Eu gosto de tudo. Você falou que Belo é ruim. No Belo. Ah, qual o teu pelo? Não. Qual o Belo? Ele é feio. Tô brincando. É isso, é verdade. Mas a música dele era... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti